Olá turminha, tudo bem com vocês? Tia Letícia trouxe hoje uma história especial e que fala de algo especial. Essa história fala sobre a paz e ela se chama o mundinho de paz. Vamos conhecer? Era uma vez um mundinho repleto de paz. Nesse mundinho viviam vários homenzinhos que faziam de tudo pela paz. E eles sabiam direitinho o significado da palavra paz. Um dia eles resolveram escrever o significado da palavra para que todos sempre se lembrassem. E eles escreveram bem assim. Paz é ter bons sentimentos. Paz é respeitar os outros. Paz é ser responsável. Paz é saber entender as diferenças. Paz é fazer amigos. Paz é amar a natureza. Paz é todos terem um ar. Paz é ser tolerante com o amigo. Paz é ser solidário. Paz é cooperar. É trabalhar junto com o amigo com carinho e paciência. Paz é cuidar. Paz é cuidar. Paz é ser humilde. Paz é oferecer ajuda ao amigo que precisa. Paz é fechar os olhinhos na hora de dormir e desejar o bem a todos. A paz começa dentro de cada um de nós. Começa dentro de mim e começa dentro de vocês. E para vocês? O que significa paz? Escreve num bilhetinho para vocês nunca esquecerem. Combinado? Um beijo. Tchau.